Eu não acredito, como meus pais puderam fazer isso comigo, me abandonaram, me deixaram aqui sozinha, sem nada, e agora eu não tenho comida, eu não tenho roupa, eu não tenho absolutamente nada, o que eu vou fazer na minha vida? E agora eu não sei mais o que eu vou fazer, que isso, não moço, eu não quero ser com estrada, criança, cheguei, a tia da parada dura, vai uma vez piranha, sempre piranha, oi minha querida, qual o seu nome? Camila, e o seu nome é tia Debs, tia das crianças, aqui o latão da tia Debs, e eu vou levar você comigo, pera, quantos anos você tem? Não, não, eu não quero ser sequestrada, eu não quero ser sequestrada Calma, 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 quantos anos você tem, minha linda? Nove, tenho nove O que você tá fazendo nesse ponto de ônibus? Então, eu tava à procura de um abrigo, porque eu acabei de sair expulsa de casa, sabia, menina? Meus pais simplesmente chegaram assim, falaram assim, vamos pro shopping, e me levaram aqui E por que você tá com essa roupa de mendiga? Porque eles não querem minhas roupas pra vender e ganhar dinheiro Então eles te abandonaram? Sim Meu Deus, minha filha, não fique assim, não chore Ó, Camila, eu sou tia Debs, a tia das crianças Ali, ó, pertinho daqui, ó, pertinho, você só anda uns 47 minutos Tem uma creche e tal, um orfanato Eu cuido das crianças lá, todo mundo é muito feliz Lá tem escola, quer ir comigo? Tem comida? Tem muita comida, assim, todo dia a gente serve platão, assim, tem sete refeições no dia Gente, eu quero, quero Quero, quero Entra aí no meu latão É bom, vem aqui, garotinha, entra aqui no meu latão Ai, meu Deus, que entrou antes, tudo bem Vamos lá, criança Você vai gostar Você vai gostar do latão Não, você vai gostar da Ah, você vai gostar da creche da tia Debs É muito legal, eu tenho certeza que você vai Amar, tá bom? Tomara mesmo Você vai, você vai muito É, eu acho que qualquer coisa é melhor do que a rua, né? É, você vai se divertir bastante, porque lá todo mundo é feliz, sabe? Todo mundo é muito alegre, assim, todo mundo brinca Eita Tudo bem, ó, acontece, tá bom? É normal acontecer isso, tá? É normal? Não se preocupa não É normal acontecer o latão da tia Debs Já tá vendo? Mas não tem problema não, porque aqui nós é novinha Desce até o chão Lá também tem bastante música, tá bom? Você vai ficar bem feliz, ó Chegamos! Uh, é bem colorido É, bem legal, né? Olha como é bonito Você vai ficar bem à vontade Que a tia Debs tem bastante criança Que as crianças saíram pra tomar sorvete Brinquedo Olha só, Camila Sério? Amanhã é seu primeiro dia de aula, hein? A gente vai te dar roupas novas e uma bolsa Eba, eu quero! É, você vai estudar na Southside É a melhor escola da região Papado Amei! Amei! Isso mesmo! Pode ficar à vontade, minha querida Que eu vou buscar vários lanches pra você Ai, tá bom, obrigada E o Minei Acredito Gente, papado Que da hora Bye, bye, pais Porque agora eu prefiro a creche do que a minha casa Que tudo! Vou ficar aqui pra sempre Eu tô nem... Aí, eu tô ansiosa pra escola Acorda, criançada Da tia Debs Bora pra aula Bora, bora, bora Que isso? Vamos, Camilinha Nossa, eu lembrava Que eu tinha dormido aqui Obrigada Gostei dessa roupa Gostou do meu look? Ó, eu vou cantar uma música pra você Eu fiz especialmente pra você Gente, ó Tá ouvindo? Todo mundo ouvir aqui a Camilinha, ó Essa é a nova criança Que mora aqui agora com a gente E eu vou cantar a música pra ela, ó Ô, Camila Os seus lindos cabelos Cor de mel O seu corpo de... O seu corpo de violão Você é o pedaço de flor Que caiu do céu E se esborrachou no chão Literalmente Que eu tô tratada no chão Ai, obrigada Eu amei Gostou? Ai, que legal, hein, Camilinha Agora vamos pra aula, criançada Vamos todo mundo entrar na vanda da tia Debs Eba Escola na vanda Eu quero É, vem, criançada Todo mundo entra Isso Amor Vou botar uma música aqui pra vocês escutarem, ó O som, o som aí, ó Tô gostando do som? Tô amando Tô gostando, criança Criança do amor Por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher Criança, eu passei do coisa, meu Deus Essa eu não conheço Tia, você pode contar aquela da galinha pintadinha? A galinha pintadinha E o palito do carijó É o galo carijó Ah, é? Eu não sabia não, hein E a galinha usa vestido E o galo usa uma calça Palito Chega, criança Desce com a menina Boa hora pra vocês, crianças Tchau Beijo, até mais tarde Ai, deixa eu chegar aqui nessa escola Mais um dia Abrir meu armário Pegar esse livro aqui O, oi O, oi Tudo bem com você? Você é aluna nova? Ah, eu sou Eu sou sim Qual que é o seu nome? Eu sou o Maicon, prazer Ah, prazer Eu sou a Camila Nossa, que legal Você veio da onde? Da rua Quer dizer É que é assim, né Eu ontem Fui abandonada pelos meus pais Credo, que horror Eles me jogaram na rua, assim Bem Bem clean, assim Bem do nada Bem do nada É Aí, uma tia Tia Krebs Tia Trades Tia Tia Krebs é aquela doida Que resgata as crianças de rua Adoro ela Você conheceu a tia Trex? Sim, ela é bem famosa aqui no bairro Ela salva todas as crianças de rua Ah, você já precisou ser salvo por ela pra conhecê-la? Mas adeus não, né, minha filha? Ah, tá Eu fui jogada, assim, no lixão da rua E aí, essa tia apareceu lá bem doidinha essa daí Eu achei É a Krebs É a doidinha mesmo Eu sei quem que é Ela é muito legal Ela ajuda bastante as crianças Enfim Aí ela me achou E me levou pra creche Agora eu faço parte de um orfanato É a minha primeira vez aqui Que os pessoas estão em orfanato Meu Deus Mas você não tem nenhuma família Nenhuma família que é, tipo Tem interesse em adotar você Nem nada, né? Não Cheguei ontem E até agora, nada Ai, meu Deus Mas É, então Vamos continuar conversando aqui A gente pode ser grandes amigos, né? Uhum Grandes Amigos Mais que amigos Deixa eu ver esse livro pra mim, por favor Pra mim ver qual sala que você é Ah, eu sou aqui, ó Sou dessa sala aqui, ó Ah, é a mesma que a minha É sério? É Então você vai poder estudar na mesma sala que eu Que legal Quer dizer É Que legal A primeira pessoa que eu conhecia É da mesma sala que eu Então Vamos pra sala que a professora agora é meio chata Vamos, vamos, vamos Vamos Daqui a pouco ela chega Nossa, não vou nem falar a palavra Você tá aqui do lado Ai, meu Deus Tô chegando na creche Eu amei esse meu primeiro dia de aula Gente, que tudo E ainda mais um menino Que veio conversar comigo É o Mateus Marcos Maurício Ma 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 Verdade Gente, ele é um gatinho Meu Deus Ele é muito lindo Vai ser meu futuro marido Vou casar com ele Vou namorar Vou casar Vou renovar Vou causar Vou ter dois filhos Três filhos Cinco filhos Dois cachorros Dois gatos Periquito Papagaio Ai, gente Uma baleia Uma foca Uma orca Uma Um jabuti Gente, ele é gatinho Ai, não vejo a hora de ir pra escola amanhã Pra ver ele de novo Ai, meu Deus Eu tenho que chegar na minha casa Que eu tenho que contar uma novidade pra minha mãe Ô, mãe Oi, filho Já chegou? Mãe, cadê você? Tô aqui na cozinha Ai, sou um pouco ceguinho, tá? Ó, te falar pra você É Eu Meu primeiro dia de aula foi legal demais É Você foi o seu primeiro dia de aula Conta como foi as novidades Assim Então, deixa eu te explicar Tem uma menina nova que chegou Assim, todo mundo é mais ou menos novo pra mim Só que eu já conheci a metade da escola Porque eu sou muito popular Então, essa menina que chegou hoje Já deu na cara, né? Que ela já era nova Porque eu não conhecia de lugar nenhum E aí você fez amizade com ela? É Só que, mãe, você não sabe O quê? Ela era órfã Na verdade, ela é órfã, né? Ela foi jogada no lixo E aquela Sabe aquela mulher doida Que passa recolhendo as crianças de rua? A tia Debbie Eu conheço ela É, doidinha A gente é uma boa amiga Então Aí Ela pegou Resgatou a menina O nome da menina chama Camila Nome bonito, né? É Nossa, que legal E aí Eu pensei Mãe, o que você acha de você adotar ela? Porque ela não tem família Ela é órfã E ela mora no orfanato Você acredita? Nossa, eu me comovei muito com a história da Camila Olha É, e o pai dela jogou ela no lixo Você sabia? Que triste, filho Então Mas, ó Eu bem tava Eu bem tava pensando mesmo em adotar alguém Uma criança Pra fazer companhia pra você e pra mim também Ela é perfeita, mãe Tá, então Onde que fica esse orfanato? Como que você quer que eu faça? Pra eu adotar? Eu não sei onde fica Ai, mãe Eu te levo Mas você tem que ir comigo rápido Porque eu tô muito ansioso Eu quero ter uma irmã Deve ser muito legal ter uma irmã Nunca tive experiência Me desprende Eu adotar logo hoje Meu Deus do céu Hoje é Agora, vamos rápido Agora, meu Deus Eu não preparei nada não Mas vamos, né Vem, 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 vem Uuuuh Ai, meu Deus Você tá ansioso, Michael Vira aí, mãe É aí Eu tô muito ansioso É aqui? Isso, isso, isso Aí mesmo Ai, meu Deus Será que Eita, mãe Meu Deus Calma, espera, filho Vai dar sua Já vou descer Misericórdia O carro deu Nossa, mãe Já era Mas não importa A gente vai ter que levar ela de carro A gente ama o guincho A gente ama o guincho, ó Eu vou já ligar pro guincho Certo, então Vai, vai, vai Mas vamos indo Adotar ela enquanto isso Cadê? Me mostra quem que é Ela, quem que é Aqui, aqui, aqui Com licença Camila Michael? Você veio fazer o pedido? Meu Deus Você não sabe Camila Oi, Camila Oi, que é você? Eu sou a mãe do Michael Jamila, eu vou até pra conhecer a sogra Mas pode chamar só de Tati Quê? Tati? Ah, é Intimidade com a sogrinha Adorei Intimidade com a sogrinha Que sogrinha? Que sogrinha? Como assim, sogrinha? Como assim? Você não veio aqui fazer o pedido? Hã? Nada Não falei nada Pedido do que, menina? Ó, deixa eu falar Pedido do que é da iFood? Ah, não se preocupa Lá em casa tem iFood Vai ter bastante coisa pra você comer, tá? É, você Eu já vou conhecer Camila, olha só Eu tenho uma proposta pra você O Michael me falou Que você é uma pessoa muito legal Muito incrível Ai, sério? Ele falou isso de mim? Sim, ele falou Ele falou que você foi jogada no lixo Quê? É, eu tive que contar Sua história muito comovente Falei assim Nossa, mãe Adota ela Ah, tá É pra ver se ela me aceita, né? Quê? Adota o quê? Pra ela Tinha gostado Adota aí Você é da nossa família É, lá em casa É muito legal É bem bonito Pera Tem espaço pra você E pras suas amigas Você pode levar Todos os seus amiguinhos Calma aí Deixa eu ver se eu entendi É Adotar Mãe Irmão Adoção Família Irmão Vamos ser uma família Vamos ser uma família feliz Ah, ele vai ser meu irmão Sim Sim, por quê? Você queria que ele fosse um tio? Não gostou? Não, não é necessariamente meu tio Mas, tudo bem Você queria ser namorada do meu filho? Quê? Não Nunca disse isso Por que você não me falou? Mãe, nem eu sabia disso Acho que não Eu nunca falei isso Estou tirando palavras da minha boca Ah, eu sei Eu já tive sua idade, hein, garotinha Ah, mas não como a minha Você não conhece a minha história Que eu fui tacada no latão de lixo Camila, aceita Eu conheço a história sim, tá? Meu filho falou que você foi jogar no lixo Mas, ó, você quer ser minha filha? A gente vai ser uma família muito feliz Se esse por único jeito Fica mais próxima do Maicon Eu não quero Quem sabe mais tarde surge uma lei, né? Que permite os irmãos Enfim Quero Não quero que isso aconteça não, tá? Isso que eu não falei nada, querido Vamos, então? Vamos Eu acho que o guincho já passou aqui Já passou, já passou Aqui, ó, isso Ai, que legal Não tem espaço Não, Camila, olha esse carro Tem que sentar aí atrás Ô, Maicon, deixa a Camila sentar aí Ai, meu Deus Essa Camila é sonso O quê? Vou falar assim com a sua nova irmã Boa, já devolve o porfonato, tá? Você tá muito animada, Camila Pra sua nova fase de vida? Eu tô Que legal, que bom Eu não vou me poder fazer com ele Que tem quatro filhos, um papaguinho, um buriquito, um cachorro, um gato Eu tô Você tá cochichando aí? O que você tá falando? É, não dá pra entender nada que ela fica cochichando Eu tô agradecendo a Deus, entendeu? Por ter uma família agora Ah, sim Entendeu? Ah, entendi Aham Vamos subir, então Você vai gostar bastante Eba Aqui em cima, Camila Chegamos na sua casa Olha a sua casa como é grande Ah, babado Tem sacada, tem tudo pra gente tomar um ar Tomar um chato É, ó Aqui você pode vir aqui, ó O sol bate bem na sua cara Que legal Eu amei Ah Gostou? Ah Meu Deus Camila, você não pode morrer Ih, não mesmo Não antes de casar com ele Quer dizer De tornar as coisas oficiais no papel E eu ser irmã dele Cadê você, Camila? Aqui, aí Ah, oi Camila, eu fiz um milkshake pra você Vem aqui Você fez um milkshake pra mim Ó É, Camila Ele é seu irmão Ele é bem carinhoso, tá? Você vai gostar bastante Ah, meu irmão Ah, eu esqueço disso Hum Que legal Esquece do que, Camila? Que ele é meu irmão Assim É que É que É que É que É que eu É tudo muito novo, sabe? Eu tenho que me acostumar É, você ainda tem que acostumar É Ó, Camila Vou botar um negócio aqui pra você comer, tá? Aham Que legal Senta aí, minha filhinha linda Vou sentar Que hoje Eu não vou poder casar com ele Ter a vida dos sonhos E ir pra Grécia Ficar lá Morando lá Com 10 filhos 30 cachorros 70 gatos Que hoje Que hoje Eu não queria Universo Eu joguei pra você Mas eu queria que você me desse ele como namorado Mais Descanso E não me desse como um irmão Você tá aqui, ó Sua irmã vai sentar do seu lado Vem, Camila Senta aqui do lado do seu irmão Obrigada Seja feliz com a sua nova família Isso mesmo Tô pulando de alegria Tchau, tchau.